Conhece todos os benefícios da hortelã-pimenta para a sua saúde? No vídeo de hoje fica a saber todas as propriedades desta planta. Conheça as suas indicações, as combinações de plantas que pode fazer consoante o efeito que pretende, as suas desagens e contra-indicações. E se ficar até ao final do vídeo, ainda lhe dou uma receita com hortelã-pimenta para ajudá-lo no processo de emagrecimento. Vamos começar? Olá, seja bem-vindo ao canal Green Medicine. Se é a sua primeira vez aqui no canal, saiba que na série T4One eu dou-lhe informações práticas sobre como bem utilizar e preparar as infusões e decoções de plantas medicinais de acordo com o seu estado de saúde e com conhecimento das suas indicações e contra-indicações. E hoje falamos dos vários benefícios da hortelã-pimenta para a saúde. E são muitos. Eu confesso que a hortelã-pimenta é uma das minhas plantas preferidas. Utilizo em muitas infusões de plantas medicinais. E porquê? Porque o chá de hortelã-pimenta é uma bebida refrescante e aromática que pode ser saboreada a qualquer altura do dia, de inverno ou de verão. Pode aquecer num dia de frio ou refrescar quando está calor. É uma planta muito versátil, que não tem cafeína, mas possui antioxidantes, ácido fólico e vitaminas. A hortelã-pimenta tem vários benefícios para a saúde, sendo mais conhecida pelas suas propriedades digestivas, estimulantes da produção de bilis e redutora de gases. Mas esta planta também é anti-inflamatória, antimicrobiana, analgésica e desinfetante. Por isso tem muitos benefícios. A hortelã-pimenta ajuda a tratar náuseas, vómitos, cólicas e dores de estômago. Isto porquê? Porque ela produz um efeito antiespasmódico no trato gastrointestinal, ou seja, relaxa a musculatura do estômago, auxiliando desta forma nos vários problemas digestivos. Também possui propriedades carminativas, isto é, ajuda a reduzir gases e cólicas intestinais. Se quiseres saber mais sobre plantas com ação no sistema digestivo, veja, por exemplo, o vídeo da camomila e hortelã-pimenta. Vou deixar o link na descrição. A hortelã-pimenta também ajuda a aliviar as dores de cabeça, especialmente se estas cefaleias forem causadas por tensão ou stress. Como esta planta tem uma ação relaxante e analgésica, este tipo de dor de cabeça pode também ser minimizada se beber o chá ou então se aplicar uma gotinha de óleo essencial de hortelã-pimenta na testa ou nariz. Se quiser utilizar a hortelã-pimenta em infusão para este efeito, adicione passiflora, sidreira ou alfazema, que são outras das plantas que acalmam e reduzem o stress. Desta forma, reforça a ação da hortelã-pimenta. Se quiseres saber mais sobre plantas com ação calmante, veja o vídeo da passiflora e alfazema. Vou deixar o link na descrição. A hortelã-pimenta também pode ajudar a limpar os pulmões, acalmar a irritação na garganta e a diminuir a tosse. E nesse sentido pode ser utilizada para aliviar os sintomas da gripe e constipação comum. Para reforçar o efeito da hortelã-pimenta nas constipações, adicione, por exemplo, casca de salgueiro, que foi a planta que deu origem à aspirina. Se quiseres saber mais sobre as indicações do salgueiro nas gripes e constipações, então veja o vídeo. Vou deixar o link na descrição. Outro dos seus benefícios é melhorar o hálito. Por alguma razão, ela é utilizada nas pastas de dentes e lexijos orais, pastilhas para a garganta ou até mesmo nas pastilhas elásticas. A hortelã-pimenta tem um cheiro e sabor refrescante e propriedades anti-estéticas que ajudam a eliminar o mau hálito. Como é uma planta pouco calórica, também pode ser um bom aliado no emagrecimento. Se o seu objetivo for esse, então a combinação de plantas ideal para si é hortelã-pimenta, casca de laranja amarga e gengibre. Pois estas plantas ajudam a acelerar o metabolismo e é essa a receita do chá que dou hoje. Para fazer este chá, precisa apenas de uma colher de sopa de hortelã-pimenta, duas de casca de laranja amarga, um ou dois centímetros do rizoma, do gengibre, isto tudo para um litro de água. A casca de laranja amarga e o gengibre devem ser colocados em água a ferver durante 15 minutos, ou seja, devem cozer durante cerca de 15 minutos. A hortelã só deve ser adicionada quando desligar o lume, deixando em infusão depois cerca de 8 minutos. Depois é só coar, deixar arrefecer e beber. À exceção das pessoas alérgicas ao mentola ou hortelã é uma planta geralmente bem pulverada. Os seus efeitos colaterais estão relacionados com o seu consumo excessivo. Neste caso, podem ocorrer reações alérgicas na pele ou irritação no estômago. A dosagem certa é sempre o que distingue o remédio do veneno. E é tudo por hoje, obrigada por teres estado desse lado. Se gostou, não se esqueça de fazer like. E se ainda não subscreveu o canal, não deixe de o fazer para não perder os próximos vídeos. Diga-me nos comentários quais as plantas que quer conhecer melhor para que saiba utilizá-las com as devidas precauções. Eu despeço-me por hoje, mas volto na próxima terça-feira. Até lá já sabe, cuide-se!